Não é nada disso E foi que disse que eu devo me cuidar Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que tudo é proibido Mas eu caio em tentação Acho que não Ei, ei Ei, ei Comer um fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que tudo é proibido Mas eu caio em tentação Acho que não Eu sei que tudo é proibido 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 Obrigado.